E minhas amigas, meus amigos, com prazer estamos aqui novamente na Autobraga. A maior bolsa de automóveis de toda a nossa região, onde você encontra de tudo para todos. O que você procura? Um carro para trabalhar? Um carro para família? O que importa é a finalidade que você está procurando um carro. O Anderson vai falar para a gente de todas as opções que a amiga e o amigo encontram aqui na Autobraga, né Anderson? Sim, com certeza. Temos diversos veículos, onde você pode ter um carro para trabalhar, um carro para passear, um carro para o dia a dia. É só você escolher. E fala para as amigas e os amigos, você que precisa de um carro para trabalhar. Qual é a tua atividade? Precisa de um carro para levar, trazer, entregar alguma coisa? Temos picapes fantásticas aqui, né Anderson? Tem um picape de grande porte e picape de pequeno porte também. Bem, nós temos hoje quatro opções de Saveiro 2015, 1.6, onde você pode estar até financiando sem entrada. Simplesmente uma ligação aqui na loja, a gente já faz a aprovação do seu crédito. Aprovando o crédito, você já vem buscar o seu veículo. Não perde tempo, super prático, super rápido. E, gente, aqui todo mundo é especialista em automóvel. Todos estão aqui para dar o melhor atendimento a você. Então, ligue aí, ó, o telefone está aí. Liga, fala com o Anderson. Qualquer atendente que atender o seu telefonema, você passa todos os dados, o crédito pré-aprovado. Você vem, pega o carrinho e vai trabalhar, vai passear, vai para onde quiser. Agora, que carro você procura? Aquele carro da família, bonito, confortável. Aquele carro que vai proporcionar o status, o conforto, a segurança que você e sua família merecem. Também temos aqui, né Anderson? Temos, temos sim. Quer um carro, assim, um carro família, quer viajar, passear com o carro. Eu tenho uma opção hoje de um Corolla 2016. É o XEI completo, automático. Todos os opcionais que você precisar do carro, ele tem. Top de linha, gente, um carro que vai encantar você e toda a família. E o que tem de mais importante nesse carro, né? É um carro que não tem manutenção. Um carro cujo seguro custa muito barato, porque não é tão visado como os outros modelos, né? E a manutenção super em conta, né Anderson? Sim, sim. Você pode até fazer uma cotação de seguro antes de vir fechar negócio com a gente. Você vai ver que realmente o seguro dele é muito baixo. E assim, é uma cor totalmente diferente. Normalmente, um carro sedã, passeio, você vai achar o quê? Preto, prata. Esse daqui é um tom de vermelho. É um carro bem diferente. Você tem também aquela propriedade rural. Durante a semana, está aqui na cidade, mas chega no final de semana. Ou, de repente, vai para a sua propriedade rural. Temos o veículo certinho, uma top de linha, uma Amaroque linda. Prata do jeitinho que as amigas procuram, né? Sim, ela é prata, completa, 4x4 e a diesel. 2015, um ótimo carro. Então, para você passear pela cidade, para você e para a sua propriedade rural, está aí o que tem de melhor. Essas opções sempre aqui na Autobraga, esperando por você. E o que é importante, aqui eles trabalham além das melhores financeiras, com as menores taxas, também as mais renomadas seguradoras. Você já sai daqui com o seu carro assegurado, tranquilo, boa viagem, vá passear pelo mundo, que a Autobraga está aqui. Sempre proporcionando a você, a sua família, para todas as finalidades que você precisa de um carro, a melhor opção. Para comprar, vender, trocar o seu veículo, Autobraga, o endereço certinho dos bons negócios. Essa é a forma que eu sempre pensava que seria, a maneira que você estava me levando. Então, quando você estava me levando, eu nunca tivemos a amor de novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. I can hear music, I can hear music, the sounds of the city, baby, seem to disappear, oh, and I can hear music, sweet, sweet music, whenever you touch me, baby, whenever you're near. I hear the music all the time, yeah, I hear the music all the time now, baby. I hear the music all the time, I hear the music, I hear the music, baby.